O vidro do meu Fox 2002-03 baixou, caiu, porque o arraste quebrou. Deixa eu pegar o arraste pra você ver aqui. Essa peça aqui se quebrou e o cabo de aço que estava preso aqui soltou e o vidro caiu. Eu procurei alguns lugares pra poder fazer um orçamento e ficava entre R$90 e R$120. Não é tão caro, mas se você gosta de aprender a mexer nas coisas, nas suas coisas, vale a pena você comprar essas peças e você mesmo montar. Zé, dá licença. Ô, vai. Esse kit estava R$31,00. Ele vem com o arraste, vem com a rodana, com a mola e os cabos de aço. Encaixa ele aqui. Ó, agora sim. Quer ver que vai dar certo? Conectar ele aqui agora. Ó. Já travou. Beleza. Travar o carro. Tô aqui com essa plaquinha, é de uma máquina de lavar, acho que é continental, 13 quilos. A rede elétrica lá do meu pai, teve um acidente lá, um caminhão bateu na rede elétrica e infelizmente danificou alguns equipamentos eletrônicos dele. O DVD queimou, a máquina de lavar, a máquina de lavar é mais importante. Esse é o varistor queimado. Olha como é que ele é por dentro. Ali já é o varistor que eu troquei. Eu vou falar para você. E agora, hein, Joel, será que vai funcionar? Caiu. Caiu. Chegou. Centrifugando. Centrifugando. Dois. Três. Quatro. Sexta. Faltam quatro agora. Só que agora é hora do almoço. Meio dia, eu vou almoçar e volto. Quarenta centímetros de profundidade, depois eu cabo de cavar o restante. Vou cavar quarenta, para depois fazer a broca, fazer o quadrado. Depois, na hora que eu concretar essa broca, eu abaixo aqui mais quinze centímetros. É isso mesmo. Eu acho que quando a pessoa, ela começa, cada dia que vive, eu acho que quando a pessoa, ela começa, ver alguma coisinha pronta e terminar o dia e fala assim, nossa, eu que fiz isso. Que bacana. Aí só dá estímulo na pessoa, né? É, recompensador. Pessoal, esse aqui é o Trajano da engenharia, e a gente tá nesse projeto junto aqui, e vai ser um projeto bem bacana, tijolo ecológico, ele trabalha com tijolo ecológico também. Inclusive, conheci ele lá quando eu fui comprar os tijolos, né? Aí ele fez o projeto da casa. E a gente tá aí disponível, né, Trajano? Exatamente. Estamos disponíveis aqui para você também construir uma casa. Tijolo ecológico é uma coisa que tá ficando muito conhecida no Brasil. Economiza demais no final da obra, assim, os custos totais, né? Pode chegar até 40% de redução de custo. Até 40% de redução, porque se você pesquisar no YouTube agora, nesse momento, você que não conhece esse tijolo ecológico, né? Joga no YouTube tijolo ecológico, tem muita gente já fazendo vídeo sobre isso, gente que tá há mais tempo. Agora a gente aqui em Goiânia também fazendo. De repente você é daqui de Goiânia, Aparecida, aqui perto, Canedo, né? Quer ter contato com esse tijolo? É só entrar em contato. Eu vou deixar aqui o Instagram do Trajano, né? O meu link, o meu contato é esse aqui também. É só você entrar em contato para saber mais sobre esse tijolo. Porque às vezes você tem interesse, mas tá tudo muito em São Paulo, no Sul, né, Trajano? Rio de Janeiro, né? Eles são pioneiros lá que tá vindo, eles que trouxeram essa tecnologia. Na verdade que já tem milhares de anos que já foi utilizado em relação ao solo de cimento. E esse aqui é o Kona. Dá um oi pra galera, Kona. Né, amigão? Matheus, foi difícil dropar ali enquanto você tava treinando? Não. Foi não? Não. Você foi devagarzinho e não caiu nenhuma vez, graças a Deus, né? Não. Então vamos lá. E agora, hein? Ficou bacana. Ficou legal. Ficou legal. Ficou legal. Ficou legal. Teus sinais me confundem da cabeça aos pés Mas por dentro eu te devo Teu olhar não me diz exato quem eu sou Mas por dentro, mas mesmo assim eu te devo Te devoraria qualquer preço Porque te ignoro, te conheço Quando chove, quando faz frio Tudo que Deus criou pensando em você Fez a Via Láctea, fez os dinossauros Sem pensar em nada, fez a minha vida E te dei Sobrenaturiza da mente humana Que ela é mais conhecida do que o corpo Em tantas dúvidas fui lançado pela meditação de ontem Que já não sou capaz de as esquecer Nem vejo todavia o modo de as resolver E como se de repente houvesse caído em um poço profundo Minha perturbação é tal que nem posso firmar o pé no fundo Nem vir à tona Esforçar-me-ei contudo para retornar Ao caminho onde ontem ingressei A saber, fazendo a remoção de tudo O que comporte a mais mínima dúvida Como se descobrisse de todo o falso E prosseguirei até conhecer algo certo Ou na falta de outra coisa Que pelo menos reconheça como certo Que nada há que seja certo Descartes Segundo a meditação Sobrenaturiza da mente humana Que ela é mais conhecida do que o corpo Então é isso Eu vou ficando por aqui Um grande abraço para você E até o próximo vídeo Tchau